Eva Fua Nari apresenta Não Confuda, editora moderna. Não Confuda, gorila gigante como Silva Socante. Não Confuda, velota nariguda com gaivota bigoduda. Não Confuda, feioso amarelado com medroso esverdeado. Não Confuda, picolé salgado com zacaré mimado. Não Confuda, peteca violenta com meleca nozenta. Não Confuda, caraca banguega com cueca amarela. Não Confuda, cabelo curto com cabelo surdo. Oi? O quê? Não Confuda, hipopótamo arrumado com helicóptero enfeitado. Não Confuda, o vizinho do nicoal com o bradinho do zunvenal. Não Confuda, oveia abeluda com abelha orelhuda. Não Confuda, cassecol de boboleta com caracol de maleta. Não Confuda, coceira de porquinho com banheira de partinho. Não Confuda, vaca empacotada com paca avacalhada. Não Confuda, queijo e uma mordida com beijo de despedida. Se você gostou desse vídeo, tem muito mais no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. E compartilhar com seus amigos. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!